Ok, fazemos aqui um ring e um looping, create shape, botão create shape, no caso aqui como nós estamos com o edit poly, ele muda o nome, mas é a mesma opção, create shape from selection, no tipo linear, esse shape eu coloco com o tamanho em 1 cm e alinho com o meu objeto anterior, com a ferramenta align, vou alinhar aqui e vejam que criou-se o shape aí para a gente, perfeitamente, posso excluir esse modelo e deletar o meu edit poly, temos aqui a parte do assento, vamos visualizar todo o nosso modelo, todo o nosso objeto e vejam que aqui ele vai realmente ser difícil colocar certinho aqui na nossa linha, mas nós podemos fazer aqui uma seleção manual e tentar aqui escalonar para que eles fiquem um pouco fora aqui das tiras, mas vai ser bem difícil no caso, tentar aqui reduzir também, puxamos um pouco para dentro e aqui está bacana, bem pessoal, nosso modelo já está pronto, a modelagem do objeto basicamente é isso, tem como melhorar Daniel? Tem, tem como melhorar muito, só que para isso nós precisaríamos de um projeto técnico, até mesmo para fazer em exatidão como acontece lá no nosso modelo, agora nós vamos passar para a parte da renderização, para a gente poder renderizar, nós temos que entender alguns critérios básicos aqui que eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, vou criar um círculo, vou aumentar o thickness dele e vou abrir aqui o nosso material editor, nosso editor de materiais, esse editor de materiais no mês passado, já tem algum tempo, inclusive dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, nós fizemos uma pesquisa, uma enquete e a enquete deu que esse editor aqui, ele é melhor para ser utilizado, só que eu percebi lá nos comentários que algumas pessoas preferem o outro editor de materiais, o modo compacto, para fazer materiais simples, para fazer materiais avançados, as pessoas já preferem o modo de nós, nós vamos fazer algumas videoaulas usando o modo de nós, porém eu quero usar na mesma ideia que nós conversamos, nós podemos fazer alguns materiais mais básicos no editor compacto, e podemos fazer materiais mais avançados, utilizando o modo Slate. Então vamos começar aqui usando esse modo Slate, vou carregar aqui o material, lá na nossa pasta vocês podem acessar o nosso site e baixar esses arquivos, eu já preparei aqui algumas texturas, vou carregar essa textura aqui de Bitmap, o Checker, a essa textura vou aplicar um material estandarte, simples, de Fuse Color, e vamos aplicar esse material ao nosso objeto, e clicar na opção Show Shader Material em Viewport, vejam que quando eu clico em visualizar o material na Viewport, eu não vejo nada, isso acontece porque o meu shape não está com a opção Generate Map Coordinates, então ele não gerou o mapeamento do meu shape. Para gerar esse mapeamento, nós só habilitamos essa opção, e vai gerar o mapeamento do nosso objeto. Uma vez gerado, nós vamos entrar no Bitmap, e habilitar aqui o Tiling, para poder criar a replicação dessa textura. Após entender essa configuração aqui de habilitar o Generate Mapping, nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui nos nossos objetos. Então vou habilitar aqui esse Generate Mapping nessa corda, vou dar um Height Selection nela, vou habilitar o Generate Mapping nesse objeto, dou um Height Selection nele, e faço o mesmo procedimento em todos os objetos. Vou aplicando Height Selection, isso ajuda a separar aqui os que já foram aplicados. Então aplico o Generate Mapping Coordinates, Height Selection, Generate Mapping Coordinates, Height Selection, e fazemos aqui em todos os objetos. Aplicamos o Generate Mapping, ele está gerando o mapeamento, as coordenadas do mapeamento em todos os nossos shapes. Uma vez feito isso, para facilitar um pouco as coisas, também eu posso juntar aqui alguns modelos, então para isso eu vou ocultar aqui as cordas, através do Height Selection, agora eu posso juntar aqui esses modelos dos aros, através do botão Itet, e vou juntar também os suportes. Então todos esses suportes aqui eu vou clicar em Itet, ops, clicar somente nos suportes, e juntamos todos eles aqui. e isso facilita um pouco na seleção. O mesmo pode ser feito lá nas cordas. Nós selecionamos tudo, damos um Hide All, Hide Unselect, no caso aqui Hide Selection, e aqui nas cordas nós podemos fazer a mesma opção. Clicamos aqui no botão Itet, e juntamos essas cordas aqui, para poder criar um objeto único. e veja que temos todas as cordas aqui. Perfeito. Com todas as cordas selecionadas, vamos visualizar todos os objetos agora, e vamos começar a criar os materiais. Para a gente poder criar esse material, como eu mostrei para vocês, nós geramos o nosso mapeamento, e agora nós vamos criar um material do tipo Displacement. Então para a gente poder criar esse material, já vou habilitar aqui o meu renderizador V-Ray, através do Render Setup. Vamos carregar aqui o material do V-Ray, o V-Ray MTL. Nesse material do V-Ray, vou carregar mais um Bitmap. Então vamos selecionar esse Bitmap aqui do tipo Displace. A esse Bitmap vou ligar lá no nosso Diffuse Mapping, e ligamos o material ao nosso objeto. Então clicamos aqui em Show Shader Material em Viewport, e tenho aqui o meu material já aplicado. Agora aqui dentro do Bitmap, através de duplo clique, nós vamos aumentar o Tiling, ou a repetição desse material, e vejo que com a repetição nós temos aquele efeito de corda. Só que esse efeito de corda, ele só vai ficar bem aplicado se o meu objeto tiver muitas divisões, ou muitos segmentos. Que no caso aqui tem poucos segmentos, como vocês podem ver. Então vamos lá no Painel Interpolation, vou aumentar aqui para uma interpolação maior, e aqui nós já percebemos que a nossa textura já fica bem melhor que no caso. Então vou fazer o Tiling aqui em 3, vou fazer uma ligação perfeita. Aqui em 30, temos o nosso Tiling ocorrendo aqui no nosso objeto. Agora eu vou transferir esse meu Bitmap lá para o canal Displacement. Então vamos lá em Displacement. Transferir para o Displacement, vocês já vão ver que vai modificar aqui o nosso material. material. Agora vamos ver como que isso vai ficar na renderização. Antes de renderizar, vamos clicar duas vezes sobre o material, vamos lá no menu Maps, e reduzimos o Displacement. Vamos colocar aqui em 2, por exemplo. Fazemos aqui um render. Antes de renderizar, temos que carregar aqui uma iluminação. Vamos carregar a iluminação do V-Ray, V-Ray Light. Essa luz do V-Ray, vou colocar aqui uma intensidade em 10, para a gente começar a iluminar a nossa cena. Vamos isolar esses dois objetos, e fazemos aqui uma renderização. Com essa renderização, vocês vão perceber que o Displace, ele cria aqui uma elevação no nosso objeto, fazendo aquele efeito de corda. Vou aumentar esse Displace um pouquinho. Vamos colocar aqui em 10, por exemplo. Fazemos um novo render. Vocês vão perceber que agora muda mais uma vez, o efeito da nossa corda. Além desse efeito, nós temos lá um segundo Displacement, lá na nossa pasta. Eu vou carregar ele aqui de uma vez. Vamos lá na nossa pasta da nossa videoaula. Vou carregar esse novo Displace aqui. Esse novo Displace, vou ligar lá no meu canal de Fuse Map, para vocês verem como que vai ficar. Vamos abrir o nosso Bitmap, e eu vou girar ele 90 graus. Veja o que eu girei. Agora eu vou aumentar o Tiling. Isso aqui vai fazer o efeito das cordas. Se eu observar a minha imagem de referência, vamos fazer aqui um zoom, vocês vão ver que as cordas passam aqui na vertical, como se fossem enrolando aqui no nosso objeto. Então nós vamos fazer justamente esse efeito, através desse Displace aqui. Então vamos trabalhar aqui o Displacement, vamos mover lá para Displacement, fazemos mais uma renderização, e vejam que ele vai fazer aqui o efeito da corda para a gente. Temos aqui o efeito da corda, passando como acontece lá na nossa imagem. Esse Displacement, ele gera aqui algumas rugosidades, alguns defeitinhos, para a gente poder tirar esses defeitos, eu vou vir aqui no meu Bitmap, e vou deixar o Blur como 0,01, vou deixar a imagem bem nítida, fazemos um novo render. Para poder fazer esse render aqui, eu já vou habilitar o meu renderizador, sem ser o Frame Buffer, vamos deixar o renderizador do 3ds Max, agora sim. E veja que já melhorou, o efeito aqui agora já está mais liso. Além desse efeito, nós temos lá no painel de configurações, da renderização, vamos lá em Settings, temos aqui o Default Displacement, se eu reduzir esse valor do Add Length para 1 pixel, eu vou ter o melhor displacement possível, porém isso aumenta o tempo de renderização. Então vou fazer aqui mais uma vez a renderização, e agora vocês vão perceber que aquela rugosidade, ela não acontece mais, agora está bem liso, só que isso aqui pode custar uma renderização um pouco mais alta. Eu gosto de trabalhar esse valor aqui em 2 pixels, que gera um valor médio aí entre o máximo e o mínimo. Agora que nós já configuramos os materiais, já podemos aplicar esses materiais aos nossos objetos, vamos clicar aqui em Unhide All. primeiro eu vou criar o material aqui dos aros e dos suportes, então vamos isolar esses dois objetos. Com esses dois objetos isolados, vamos aplicar esse material que vocês viram aqui que nós criamos, vamos aplicar a toda a seleção, fazemos um render aqui de teste, vamos fazer um render somente de teste aqui, para ver o que vai acontecer, e vejam que o Displacement, ele vai fazer aqui um pouco excessivo, vamos fazer um Hide All, a luz está bem na nossa frente aqui, agora sim, isolamos mais uma vez os dois objetos, através do isolamento, e fazemos mais uma renderização. Vejam que nessa renderização, o nosso Tiling ainda está pequeno, e também temos que ajustar bastante aqui os valores, então vamos cancelar essa renderização, vamos lá no nosso Tiling do Bitmap, o Tiling em 35 eu vou colocar aqui em 300, colocar um valor bem mais alto, fazemos um novo render, vejam que em 300 já melhorou um pouco aqui a situação, agora reduzimos a intensidade do nosso Displace, vamos colocar aqui a intensidade em 2, ou 2,5 por aí, vamos fazer mais um render de teste, e já está melhorando, já dá uma impressão de ser aquela barbante, enrolando no nosso modelo, voltamos lá no nosso modelo mais uma vez, vamos reduzir o Displacement um pouquinho mais, vou colocar aqui em, temos o Tiling 300, vamos colocar aqui em Merro, espelhamento que vai dobrar a quantidade, vamos fazer aqui mais uma vez um render de perto, e agora já ficou melhor o resultado, já temos um resultado bem mais interessante aqui, para poder simular aquelas cordas, outra coisa que vocês podem fazer aqui, é ajustar aqueles valores, no caso aqui do nosso gradiente, vocês podem fazer um ajuste, e esse ajuste aqui vai suavizar um pouco mais, por exemplo, eu vou lá no meu Photoshop, vamos lá no Photoshop, esse gradiente é aquele que vocês veem lá na nossa imagem, então o que eu vou fazer aqui é só um ajuste, então vou criar aqui, vou remover a metade dele, vamos deletar aqui através, do botão Delete, vamos fazer aqui um ajuste de proporção, vou criar uma cópia, vou fazer um giro na horizontal, e essa parte do centro aqui será totalmente branca, então vou criar mais um layer, abaixo, totalmente branco, salvamos esse objeto, ou esse modelo, vejam que o branco aqui está muito intenso, eu vou clicar duas vezes nele, vou copiar essa coloração através do Layer Style, vamos colocar aqui um, uma coloração levemente cinza, agora sim eu vou salvar esse objeto, vou salvar aqui acima do Layer Corda, e podemos abrir o Max mais uma vez, ele já vai atualizar as texturas, vamos fazer mais uma renderização, com essa nova renderização, já melhorou o aspecto aqui do nosso objeto, como eu mostrei para vocês há pouco, nós podemos aumentar a quantidade de segmentos desse objeto, para a gente poder ter um efeito melhor, então para isso, vamos entrar aqui na edição do nosso modelo, vamos lá no Edit Table Spline, em Steps está com 22, eu vou colocar como 64, para poder melhorar o efeito de Displacement, aqui nessas, nessas, nos suportes, eu vou mapear eles de uma forma um pouquinho diferente, vou mostrar para vocês aqui bem de perto, vamos habilitar aqui o nosso Bitmap, e fazemos aqui um Show Shade Material Viewport, e aqui como vocês podem ver, ele está menor do que os nossos aros, então vou entrar aqui no mapeamento desses objetos, vamos lá no Unwarp UVW, vamos clicar em Open New View Editor, vou selecionar todos eles, vejam que eu selecionei todos eles, e vou reduzir a altura, então vamos pegar aqui a altura, reduzimos, quando eu reduzo a altura, eu aumento a largura da textura, a textura está logo aqui abaixo, aqui como vocês podem ver, vou habilitar a textura aqui, no fundo, eu vou simplesmente aumentar aqui, a espessura, aqui acredito que esteja bom, posso dar um Collapse Tool, ou converter simplesmente com Meditable Poly, que está bom, vamos fazer mais um render agora, ops, fazemos aqui mais um render, de teste, agora sim temos uma renderização boa, temos um efeito interessante, o que eu vou fazer aqui, é só reduzir o Displacement, em alguns momentos ele fica muito intenso, eu vou cancelar essa renderização primeiro, vou lá no meu material, vamos abrir o nosso editor de materiais, meu material Vray MTL, dos aros e dos suportes, e no Displace vou colocar somente em um, só para poder fazer aquele efeito, que vocês viram, inicialmente eu vou tirar o Displacement aqui, para a gente poder fazer o teste, de renderização dos materiais, então material, eu vou fazer aqui um material, mais dourado, lembra aquele efeito da palha, acredito que este valor aqui, já esteja próximo, agora no Reflexo, eu vou aumentar o Reflexo, vamos visualizar aqui, o nosso Background, veja que temos um Reflexo aqui, no nosso material, vamos em Gloss, vamos colocar em 0,5, aumentando aqui o Gloss, vamos colocar em 0,6, 0,7, temos um Gloss aqui, esse Gloss, vou tentar aqui abrir a nossa imagem, temos aqui também, na vista perspectiva, nós temos um Gloss, da mesma cor do material, bem leve, vamos pegar aqui, esse mesmo Gloss, vamos pegar a mesma coloração, ou algo bem próximo, aqui está bacana, e depois, simplesmente aplicamos o Displacement, então aqui primeiro, vamos ver com o material, como que vai ficar o efeito, veja que o efeito aqui de perto, vamos ver como que vai ficar aqui, agora, vou intensificar um pouquinho aqui, esse brilho, vamos deixar aqui o Reflexo, um pouquinho mais intenso, fazendo mais um render, aqui está bacana, temos aquele mesmo brilho, que nós temos lá no nosso objeto, e agora, habilitamos o Displacement, que ele vai aumentar um pouquinho, o tempo de renderização, então vamos colocar aqui, em Diffuse Map, aliás, Displacement, para poder gerar, o efeito de rugosidade, vocês podem testar também, esse mesmo valor aqui, no Bump, o Bump também funciona com rugosidade, vamos fazer aqui um teste, só que no Displacement, ele tem mais intensidade, então vamos cancelar aqui, vamos transferir lá para o Displacement, fazemos mais um render, e através do Displacement, nós temos aqui, um efeito bem mais próximo, lá do nosso modelo real, então já podemos cancelar, essa renderização, vamos voltar aqui, no nosso objeto, agora eu tenho que aplicar, esse mesmo material, as cordas, só que tenho que tomar, um certo cuidado, o material, não pode ir com o Displacement, que vai gerar, uma renderização, muito pesada, então o que eu vou fazer aqui, é copiar, esse material, pressionando o botão Shift, vou deslincar aqui, vou tirar esse, esse link lá, do Displacement, e esse novo material, eu vou aplicar as cordas, vamos clicar em Unhide All, vamos aplicar esse material aqui, as cordas, ok, vamos ver aqui, como que está ficando, aqui através do botão F4, aqui faltou aplicar o material, a uma parte aqui da base, então é esse material aqui, perfeito, nesse objeto aqui, também faltou mapeamento, já que nós não fizemos o mapeamento dele, vamos mapeá-lo agora, vou selecionar todo o meu mapa, vou reduzir a altura dele, agora sim, e por fim, podemos fazer aqui uma renderização, para criar a renderização, é só criar uma base, no caso, nós criamos um Plane, a esse Plane, eu clico com o botão direito, e converto com o Meditei Bopoli, seleciono o fundo, pressiono Shift, e puxo para o alto, aqui eu vou mover a referência para trás, as duas referências aqui, já estão mais longe, agora selecionamos as linhas, todos os cantos, e aplicamos um Chamfer, vou aplicar um Chamfer alto, com algumas divisões aqui, que está bacana, e aumentamos o escalonamento, para poder criar uma cena maior, essa luz aqui, eu tenho que aumentar o tamanho dela também, tenho que criar um portal grande, posiciono aqui nessa altura, aqui está bom, e já podemos fazer aqui uma renderização dessa imagem, então podemos primeiramente, centralizar a nossa cena, vou carregar um material para esse piso, vou criar aqui mais um material do tipo V-Ray, então simplesmente arrastamos o material V-Ray, ligamos aqui ao piso, esse material V-Ray, eu vou deixar ele, um branco aqui, bem clarinho, e podemos fazer, a nossa renderização final, um detalhe importante, é que a cadeira ainda está voando aqui na nossa cena, então tenho que selecionar ela, vir aqui na vista front, e desce-la, para que ela fique acima do piso certinho, então aqui ela está acima do piso, vamos lá na perspectiva, e agora sim, podemos fazer a renderização dessa imagem aí, como vocês podem ver, aqui nós já conseguimos ver uma prévia da renderização, falta obviamente melhorar um pouco a questão da iluminação, fazer uma iluminação melhor, ajustar os materiais, fazer algumas pequenas correções aqui no modelo, e claro, esse modelo pode ser sempre melhorado, você que está estudando, que você está aplicando tudo isso que você aprendeu no seu modelo, você pode fazer as suas correções da forma que você quiser, no meu caso eu vou colocar aqui na mesma posição da nossa referência, e vou fazer aqui uma renderização, essa iluminação também, você pode fazer mais luzes, no caso aqui eu vou criar uma segunda iluminação, essa segunda iluminação será menor, e ela vai gerar uma coloração um pouquinho mais quente, vou deixar aqui um laranja, essa primeira iluminação vou deixar mais azulada, como se fosse uma iluminação natural, e agora é só centralizar a cadeira aqui na nossa viewport. Obrigado por assistir mais essa videoaula, espero que vocês tenham gostado das dicas, as dezenas de dicas que nós passamos durante toda essa videoaula, em breve nós vamos trazer mais novidades para vocês, eu deixo um forte abraço a todos, e até o próximo encontro aqui no site de GFX Total. e até o próximo encontro aqui no site de GFX Total.